Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Gomeira, sou cirurgião dentista, sou especialista em implantes dentários. Se você não está inscrito no canal ainda, clica nesse link aqui, se inscreve no canal, deixa o like aqui no vídeo e vamos lá. Por que eu sempre digo aqui que a gente não faz enxerto os ósseos nos nossos pacientes? Bom, antes de mais nada eu quero dizer que eu não sou contra enxerto os ósseos, eu faço enxerto os ósseos em casos pontuais, principalmente de dentes parciais posteriores onde se precisa de enxerto ou algum caso pontual de enxerto os ósseos. Mas eu digo que a gente não faz enxerto os ósseos em casos totais, em casos onde os pacientes vão fazer o tipo de tratamento chamado protocolo, que é onde a gente fixa uma prótese total para repor todos os dentes que o paciente perdeu. Por que eu digo que a gente não faz enxerto os ósseos? Na maioria dos lugares que você for pesquisar, que você for fazer uma avaliação, será oferecido para você um levantamento de seio bilateral, ou seja, você vai fazer um levantamento de seio dos dois lados. Esse tratamento vai demorar aí em torno de 6 a 8 meses para poder a gente avaliar se você vai poder realizar, se ele ficou de fato, foi formado o osso nesse período. Se tudo deu certo, se não teve nenhum problema de infecção dos enxertos, se os enxertos ficaram bons, enfim, se tudo deu certo, serão feitos implantes. Normalmente, quem utiliza a técnica dos enxertos fazem 6, 5 implantes em todo o arco do paciente. São feitos implantes na região de enxerto, região de enxerto o osso. Normalmente, é um osso mais fraco, é um osso onde o implante fica fixo com um torque, que a gente chama de uma força baixa. E aí, serão instalados esses 6 implantes. E aí, por conta dessa força baixa dos implantes, será recomendado que eles fiquem cobertos pela gengiva. E aí, você vai precisar passar por um período de 6 meses de cicatrização desses implantes todos, onde você vai ficar utilizando uma dentadura que foi feita imediatamente após a cirurgia, ou então foi feita previamente à cirurgia. E essa dentadura, ela não vai ter uma adaptação boa, ela vai ficar soltando, porque todo o seu tecido, toda a sua gengiva vai se modificar ao longo dos meses, o seu osso vai modificar ao longo dos meses. E aí, você vai ter muita dificuldade de utilizar essa dentadura. Na maioria dos casos, alguns pacientes utilizam bem. Na maioria dos casos, você vai precisar fazer reembasamentos nessa dentadura. E aí, depois desses 6 meses, será feita uma nova cirurgia, onde você vai fazer uma reabertura desses implantes. Esses implantes serão checados se eles ficaram bem, se eles estão ósseo integrados, fixos. Depois desse período todo, você vai dar início à sua prótese, se não tiver acontecido nenhum problema. Isso é o que você vai encontrar na maioria dos locais que fazem o tratamento com protocolo. Por que a gente não faz isso aqui? Eu entendo que os pacientes que querem fazer o protocolo, que querem fazer o tratamento com implantes, principalmente tratamentos totais, eles têm pressa, eles querem isso para o mais rápido possível. Eles se prepararam durante anos e anos e anos para poder realizar esse tipo de tratamento. E aqui, nós não utilizamos o enxerto. Primeiro porque, na maioria dos casos, eu não vejo como uma boa indicação de ter bom resultado. E eu também, na maioria dos casos, os nossos pacientes podem se submeter à cirurgia, tipo Alonfor, onde a gente utiliza 4 implantes apenas, implantes um pouco mais longos. E eles são fixados em regiões onde o paciente tem o osso ainda. Ele tem um osso nativo dele, o osso original desse paciente, que é um osso de altíssima qualidade. Na maioria dos casos, nós fugimos da região posterior, onde é necessário encher, e utilizamos a região anterior com 4 implantes. E esses implantes que nós utilizamos mais posteriores, eles se alongam para a parte posterior da maxila, né? Onde você vai precisar do apoio da sua prótese. Então, apenas com 4 implantes, lembrando uma mesa, com 4 pés, fica sustentável essa prótese, e fica estável, e fica super fixa. Por que ela fica fixa com esses 4 implantes? Por que funciona desse jeito? Por que isso acontece? Porque o osso dessa região, principalmente o osso aqui na base do nariz, é um osso muito duro. É um osso que é quando a gente instala o implante, o implante entra muito apertado, muito firme. Isso é muito, 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 muito bom para a instalação do implante. Ele entra muito firme, muito preso. E quando ele entra muito preso, nessa região óssea, que na maioria dos pacientes ainda tem esse osso, nós conseguimos fixar imediatamente uma prótese. Então você não vai passar momento nenhum sem prótese alguma, ou uma dentadura. É óbvio que existem casos que na minha clínica, enfim, dos meus pacientes, é muito, 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 muito incomum acontecer. Menos de até que 1% dos meus casos. Do paciente ter um osso de baixíssima qualidade, também na região anterior, e a gente não conseguir. Não é impossível disso acontecer. Acontece sim, mas com muito, muito pouca frequência. É por isso que nós não utilizamos os enxertos ósseos. Porque eu acredito que o tratamento com enxertos ósseos é um tratamento, em casos de implantes totais, é um tratamento muito sofrido para o paciente. É um tratamento muito demorado. Bem, é um tratamento com muita chance de não dar certo. Isso frustra o paciente, isso chateia ele, faz com que ele passe por muitas cirurgias, muitos procedimentos. Às vezes é um tratamento que poderia ser resolvido em pouquíssimas consultas, em pouquíssimo tempo. Ele é estendido por anos e anos e anos, e às vezes nem um resultado agradável e bom acaba ocorrendo. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês aqui, que eu tenha tirado uma dúvida. Qualquer coisa, só mandar uma mensagem para a gente, entrar em contato, deixar o seu comentário aqui. Um grande abraço!